Atenção, outras imagens impressionantes, olha a explosão dentro dessa lavanderia. Esse cara vai viver um milagre agora. Vocês vão ver agora um milagre acontecendo. Ele sai da lavanderia, olha lá. Assim que ele sai, olha o que vai acontecer na máquina de lavar ali no fundo. Reparem nela agora. O cara saiu, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, ó. Nove segundos depois, ó, vem tudo abaixo. Explode, pega fogo, coisa de louco, né? É uma lavanderia, ele abriu a porta, deixou o local e aí, ó. Olha o que acontece, o momento repetido aí da explosão. Questão de segundos pra acontecer isso assim que ele sai. Uma grande explosão numa das máquinas. Note que o painel de vidro chega a ser arremessado na calçada. Por sorte, mas muita sorte, o homem se salvou da explosão. Ninguém ficou ferido, agora a polícia investiga o que teria causado o acidente. Desconfia-se que pode ter sido provocado por um carregador de equipamento eletrônico que estaria no bolso de uma calça. Isso aconteceu na Espanha. Se realmente comprovado isso, Mário, isso serve de alerta pro pessoal que vai colocar algo na máquina de lavar ou vai deixar a roupa na lavanderia igual a esse pra lavar, certifique-se que não tem aparelho eletrônico dentro do bolso da calça. Porque, ó, um aparelho eletrônico no bolso da calça provocou essa explosão dentro aí dessa máquina de lavar, dessa secadora. Olha lá. Ela chega a abrir primeiro a porta e logo na sequência a explosão e o fogo. O cara, quando ele saiu, ele não deve ter tempo de ter ido muito longe, foram nove segundos. Ele deve ter escutado o estrondo, voltou pra ver, falou, olha o livramento que eu tive, ó, nasceu de novo.